Música Fala galera, obrigado aqui no Games DSX Hoje que eu trazer a primeira parte do detonador do jogo Castlevania Cush of Dangers para Playstation 2 Aqui você tem que sair de cartela Os comandos são quadrado, quadrado, quadrado dessa sequência Quadrado, bolinha dessa Quadrado, 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 bolinha dessa E você também vai ganhando outras sequências X pulo, 2x dá 2 pulos, R1 se defende Agora você tem que sair de cartela para pegar uma portinha lá do outro lado O estilo desse jogo é ação, aventura e RPG, meio que misturado Você vai ganhando dos ID, monstros, animais, como vocês quiserem dizer Eu sei que são 6 monstros, vocês vão ganhando eles no decorrer do jogo O primeiro ID é a fadinha, o segundo é o golem, o terceiro é o pássaro, o quarto é o maguinho, o quinto é o diabinho e o sexto é a abóbora A abóbora é secreta, você só consegue pegar com uma arma do estilo machado As armas desse jogo são do estilo espada, machado, garra, especial e lanças Ali vocês estão vendo uma pochon que você usa para aumentar sua vida, como a maioria dos jogos de RPG Agora você volta lá Nós vamos mostrar como conseguir 100% no jogo todo Aí vocês estão vendo que aí faltam algumas coisas A primeira é Summon, que é onde vocês vão ver com seus monstros quando você estiver Aí é para você fazer armas, que você vai ganhar essa habilidade ainda Aí é o Bestiário, que é o livro dos monstros Todos os monstros que você ver ou matar vão aparecer ali E aí é o livro de técnicas, que você vai ganhando Agora você tem que entrar lá no castelo Quem está jogando, gente, é meu irmão Eu só estou comentando o vídeo Gente, agora nós vamos mostrar o mapa Ali onde está escrito Abandoné de Castle Vocês estão vendo que embaixo tem alguns números Que ali é a porcentagem da fase Nós vamos mostrar como conseguir 100% em todas as fases Em todas as armas e etc As habilidades que você ganha aqui são De se esquivar de ataques De roubar itens dos inimigos De roubar também De roubar materiais também De fazer armas Que você precisa de materiais Coisas para fazer Os ID, os monstros Eles vão ganhando transformações Conforme vocês vão conseguindo o Evo Cristal Que é os cristais que vocês vão conseguir Depois que você tiver mais ou menos os monstros Os ID tem várias evoluções E aí eles vão chegando às suas evoluções máximas Que são os reis Que são os mais fortes O level máximo desse jogo O level máximo desse jogo é 99 E foi conseguido na prática pelo meu irmão Aí é o primeiro monstro do jogo Vocês podem ver que no canto direito ali Está escrito o nome dele e o level Vamos dizer Executioner e level 2 Agora vocês podem ver como tem três passagens Aí você tem o save Que é essa porta aí O outro lado que não precisa ir agora E por causa que ali você só vai abrir depois no final da fase E para o outro lado que você vai ter que ir Aí é o save Sempre quando você entra na sala de save Você aumenta toda a sua vida de novo Cada vez que você aumenta seu level Ou o level de seu ID Aumenta a vida dele Nós vamos mostrar como fazer todas as armas E como conseguir todos os itens secretos também Você vai ganhando habilidades E seu ID também vai ganhando habilidades Conforme a evolução dele Cada habilidade mais ou menos tem Uns dois para mais Poderes Para você evoluir E para evoluir seu ID também de level Você tem que ir lutando e lutando e lutando Até evoluir No início você evolui bem fácil os monstros E você também Você está no level baixo Mas depois que você conseguir Entrar no level mais alto Daí vai ficar mais complicado Para aumentar Aí você ganha sua primeira habilidade Agora vocês vão ver A habilidade de se esquivar Usando R1X Vai se esquivando de ataques É muito bom para usarem chefões E inimigos mais fortes Aí vocês estão vendo Esse daí é o bronze Que você usa para fazer várias armas do jogo Você consegue ele bastante E ele é bem usado no jogo Os que mais dão bronze São essas caveirinhas mesmo Esqueleto Do level 1 Agora você entra aí Ah Essas pedras aí Que você vai quebrando Algumas tem Dinheiro Outras tem Itens e materiais Depende Aí é um novo inimigo Fenrir Level 5 Nessa fase É um dos monstros Que tem o level mais alto Agora aí tem mais uns inimigos Agora você entra na porta Agora logo logo nós pegamos Nossa primeira ideia A fadinha A fadinha no início Já tem poderes Vamos dizer De cura Ela vai aumentando sua vida Mas vai tirando dela Ela também vai poder abrir Os baús trancados Que tem em vários jogos Essas são as habilidades principais Delas Depois nas últimas revoluções Delas Você vai ver Que ela vai ganhar Outros poderes de ataque Também Bem forte O ID de Abinho O 5º ID Ele só vai para a última transformação dele Com a lança de Isaac Que é um dos inimigos principais do jogo Ele se transforma em um monstro amarelo Muito legal E essa lança é feita com 4 itens Muito raros Nós vamos mostrar como fazer Aí você ganha um mapa Da banda net de caça Mais uns inimigos Agora você aumentou de level Como vocês podem ver Ele aumentou sua vida também O de memória É um material Uma dica para aumentar de level Você lutando com Lutando com os monstros mais fortes de level Com level mais alto que você Ou um level O parelho com você Você aumenta de level mais rápido Agora aí tem um O Ciclope Que é um dos monstros mais fortes desse jogo Quando ele está em um level muito alto Os monstros desse jogo Os inimigos Quer dizer O level mais alto O level mais alto que você luta Contra um inimigo É do level 75 Aí vocês estão vendo Que tem um baú Um baú que está trancado Que vocês vão agora Pegar o ID Fadinha Para ver Agora acontece uma animação Depois você pega o ID Fadinha A gente vai pular todas as animações Agora gente Por causa que senão Vai ficar muito tempo Aí você escolhe o nome dela Vamos deixar o nome original dela mesmo A Fadinha Agora você apertando para baixo Você vai para o Command Onde você pode escolher Se você quiser usar o poder dela Coisa do tipo Se você apertar para cima Ela vai para alto Que ela fica Vamos dizer livre Ela pode aumentar a sua vida Qualquer coisa Sozinha Agora aí Ela abre o baú O baú para você Você pega o item Que precisa para abrir Lá na porta Lá onde a gente não Foi no início Sabe gente Agora você tem que voltar tudo Até aquela primeira parte lá E abrir aquela porta Os corações Que vocês vão ver Que nós estamos pegando agora E agora que derrotamos os monstros É para aumentar a vida De seu ID Valeu galera Estamos acabando o vídeo por aqui Não esqueçam de entrar no nosso site www.gamesdss.blogspot.com